10 anos de espaço feminino hoje é dia de retorno e agradecer a Deus né louvado seja o nome do Senhor assim por tudo isso e durante as sextas-feiras a gente fica aqui conversando vários assuntos e cada assunto é colocado aqui de uma forma muito assim é muito espontânea informal mas eu acho tão interessante o retorno que eu ouço desse programa de sexta-feira porque assim tem mulheres que dizem assim que elas dizem assim olha eu se eu ouvisse sobre isso de uma outra forma eu já ouvi até ouvi eu não aceitei mas da forma como vocês colocaram eu tava fazendo uma tempestade num copo d'água que coisa interessante né meninas muito legal muito legal agora o silêncio você tem que falar vocês são mulheres da palavra né e a gente realmente tem vivido aprendido nesses temas aqui a viver essa palavra sem religiosidade nenhuma mas viver verdadeiramente a palavra acho que a diferença né e a gente também eu acho que tem colocado o que a gente passa é e aqui não tem nós não somos super a gente é com a graça de Deus ele nos tem ajudado e a gente também reparte isso com as nossas queridas que também se identificam e elas passam também por isso sim passamos eu quero abrir um parênteses queridas e queridos é o senhor que me abordou na rua e falando que o programa não é só para os mulheres que ele assiste com a mulher dele e fica com aquela semana inteira ruminando com a mulher dele para tentar melhorar então queridas e queridos com certeza a gente acompanha inclusive os retornos os e-mails de contato e tal e tem muitos homens que assistem que são edificados efetivamente é um espaço feminino que é como na casa da gente é um espaço onde a mulher ali às vezes comanda o dia a dia né mas que marido os filhos estão ali e participam o tempo todo já me chamaram atenção já é do que gostei eu não sei a igreja algumas igrejas de pregar e os homens chegam comigo eu vou chamar sua atenção você vai me desculpar mas esse espaço não é feminino não é espaço família manda o e-mail lá pra pra tv pra ver se troca devem ter mandado porque já chegou mesmo essa festa no espaço família e pastor é uma coisa muito interessante não é só qualquer denominação qualquer religião eu tenho uma amiga joanita ela não perde um programa e ela chama as amigas ela avisa todo mundo entender e como ela tem se alimentado da forma como é tratado a palavra dos do 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 temas do dia a dia coisas que eu não pensei nunca pensei que eu fazia isso com o meu filho e magoava nunca pensei que fazia isso com o meu marido e magoava mudança de comportamento mudança de mente mesmo então os temas chegam aqui e a gente pensa como é que vai ser se desenrolar desse tema chega aqui o senhor abençoa de uma forma que a gente não imagina como tá mudando os comportamentos eu tenho visto muitas pessoas assim entendeu que independente daquilo ou são muito religiosos ou aqueles que nem são cristãos são espíritas católicos mas estão sendo abençoados e a palavra tá entrando né eles são abençoados mas principalmente nós quantas vezes eu já comentei aqui eu já saí aqui bem diferente de temas assim que a gente acha tão banal né a gente tem falado da escuta né outro dia mesmo eu acordei a experiência de que eu tô aprendendo a viver com meu pai que eu tô morando na casa dele e assim quantas vezes eu queria ele empurra achar que aquilo era melhor pra ele quando a gente começou a falar aqui de ouvir o outro ter tempo de escutar saber o que o outro quer eu comecei a mudar meu comportamento e o relacionamento tá bem mais fácil tá fluindo de forma mais leve então pra ele e pra gente que tá aqui sim ouvindo e recebendo essa palavra é porque a palavra de Deus não é apenas uma informação ela deve ser revelação na nossa vida pra trazer esse jeito de mudança porque informação por informação Selena fica sabendo ah tá mas uma revelação diferente ela traz mudança e é bem por isso que esse movimento acontece aqui no espaço feminino desejo realmente de que você viva de glória em glória as mudanças que Deus tem pra você hoje continuamos aí nessa caminhada de agradecer e pensar tudo que a gente faz aqui dá uma olhada a hora mais gostosa do programa definitivamente é quando vamos pra cozinha com a presença de chefes culinaristas nutricionistas e estudantes de gastronomia aprendemos juntinhas o preparo de inúmeras receitas desde pratos saudáveis a sobremesas deliciosas tivemos também momentos singulares com nossas queridas artesãs que trouxeram com o maior carinho peças artesanais para mostrar o passo a passo aprendemos como são feitas todas as etapas para produzir objetos decorativos lindos para a nossa casa além de fazer muitos mimos para o nosso uso pessoal esse é o espaço feminino comemorando 10 anos com você Deus é bom né Deus é bom demais agora é tão engraçado que uma vez eu recebi uma ligação e a gente brinca aqui no espaço né e não tem como ficar sisuda essa coisa toda e a pessoa dizia assim mas você é engraçada minha filha ai eu disse ai eu disse mas a gente tem que ser né a gente tem que ser porque assim é uma forma é uma forma de comunicar esse nosso Senhor Jesus que é suave Mateus 11 28 ele diz assim aprenda de mim eu sou suave ai que lindo as vezes a gente é investe um pouco as coisas e pensa que o ser de Jesus é ser sisudo ser pesado inconveniente muitas vezes e não é e amiga e você vê que vem tantas pessoas aqui né médicos artesãos é pessoas pra culinária e como eles são edificados também com essa leveza é pô o evangelho não é isso que eu achava não que oração é quantas pessoas aqui sentadas pessoas que nem são evangélicas nem nada mas que saem também abençoadas com essa leveza esse Jesus lindo esse cuidado descomplicado né que a pastora tenda o do outro não se sentir como se a gente fosse as mulheres maravilhas aqui entendeu e o outro é que não você vai fazer assim vai ser não é exato com a idade que a gente se sinta igual e que passamos pelas mesmas situações e nós conseguimos vencer é e você sabe que tem umas pérolas aqui que as pessoas a gente fala aqui e as pessoas falam é nem Salomão nem Salomão eu tô olhando pra glória acaba com essa marmota Deus é bom demais a pastora ela teve uma experiência dessa né chegou na igreja toda bonitona e a irmã olhou pra ela e falou assim nem que Salomão tem aquela história também do livro de Marcia capítulo 1 e capítulo 3 assim como são as criaturas são as pessoas olha o avião pois é o assunto tá difícil aí você não tem como escapar então olha ali que avião lindo vamos fazer assunto pronto ó tem gente boa participando do espaço feminino hoje vê isso é muita história não é não é muita história se a gente fosse usar o tempo a gente escreveria um livro e passaria a tarde toda falando é verdade eu posso lembrar aqui quando a Marcia Marcia Câmara chegou pra gente com a ideia de fazer um programa feminino e aí a gente feliz todo mundo programa diário na Rede Boas Novas vamos fazer o programa e quem é a equipe desse programa? um programa diário é todos os dias todos os dias Marcia Câmara Fernanda Fernandes e Dan Lúcio Reis pra cuidar de um programa diário de uma hora com entrevista quadro edições porque é um pouco da nossa história né Dan Lúcio com a Rede Boas Novas com todo esse ministério que iniciou né iniciou assim dessa forma desafio era desafio e depois claro a compreensão da Marcia de você minha irmã de entender e sentir o espaço feminino como o seu ministério então nós fazemos parte dessa história nos alegramos por isso porque aqui no norte do Brasil em Manaus surgiu essa essa ideia fantástica esse volta a dizer esse ministério que tem alcançado tantas mulheres famílias não é Dan Lúcio? é verdade não são mulheres eu conheço homens que também eu fui fruto disso e aí como a Fernanda falou voltando agora pegando o gancho que homens foram abençoados eu quero dizer Marcia eu estou aqui hoje eu devo hoje a formação do meu caráter da minha família por ter passado literalmente pelas suas mãos então eu agradeço a Deus pela sua vida e pelo programa Nova Mulher e hoje o espaço feminino que eu tenho certeza que é um ministério e que Deus tem trabalhado pela tua vida e vai continuar que mais dez anos venham é o nosso desejo de coração com certeza a gente te ama é só o que temos para finalizar esse vídeo te amamos e conte com a gente um beijo minha irmã um beijo sendo Marcia Câmara Denise Letícia dando conta do espaço feminino é sabe assim você pode estar pensando assim que ah é assim as vezes a gente pensa que as pessoas que vão fazer parte de grandes histórias na nossa vida são pessoas são pessoas assim sabe de um esse rapaz aí ele tinha quebrado um monte de cenário da Boas Novas é e tinham mandado ele embora e eu disse não você não vai embora não você não tem que estar longe você tem que estar aqui as vezes a gente quer expulsar as pessoas achando que os nossos problemas vão ficar resolvidos e as vezes a gente joga pessoas lindas e maravilhosas fora e aí eu chamei e ninguém queria trabalhar com ele que ele era o ovelha negra e eu entendi que Deus o amava demais e se Deus não abria a mão dele ele tinha que estar ali e eu disse você vai ficar aqui e ele as vezes aprontava 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 e a gente dizia pra ele eu Fernanda e todo mundo você é amado você é querido do jeito que Deus não abre mão de você ninguém vai abrir mão de você aqui e as vezes a gente comprava uma briga por causa de as vezes comprava umas brigas assim bem apertadas e e a gente via para além daquele comportamento muitas vezes que não era o comportamento ideal mas as vezes você pode estar vivendo a mesma coisa em casa com alguém com comportamento aversivo com comportamento hostil com comportamento complicado e aquele comportamento ele é só um pedido de ajuda aleluia sabe aquele comportamento é só um pedido de socorro que basta ter sabe a voz de Deus muito alta dentro do teu coração pra você entender que você não pode abrir mão dessa pessoa pelo que ela faz porque o que ela está precisando é que alguém venha socorri-la e o da Lúcia está aí um homem abençoado um homem de Deus bênção de Deus pai ali na Boas Novas com a barbeia branca irmão cabelinha branca mas é isso é isso vai sempre valer a pena não é? que linda amiga maior investimento Deus é bom demais Deus é bom demais Deus é bom demais maior investimento então é isso e tem mais aí ai meu Deus do céu Jesus vamos lá oba oi Márcia estou muito feliz de estar aqui também com vocês comemorando esses 10 anos do Espaço Feminino aqui no Rio eu tenho 15 anos de Boas Novas e eu participei a maioria desse tempo no programa Espaço Feminino onde eu tive crescimento como pessoa crescimento espiritual e crescimento profissional também e você foi uma das influenciadoras na minha vida positivamente e eu sou muito grata por estar aqui também no Rio de Janeiro comemorando com você eu fiz parte da equipe em Manaus e agora estou no Rio também estou perseguindo você eu não largo mais você e eu estou muito feliz em comemorar com você esses 10 anos e poder te dar um abraço representando a equipe de Manaus que é uma equipe que foi grandemente abençoada por você assim como todas as mulheres do mundo porque boas novas é a internet e a televisão e rádio grande benção um grande beijo para você eu amo muito você Deus é uma marca do espaço feminino durante todos esses anos quando era aqui em Manaus eu era responsável pela captação de testemunhos e teve dois que me chamou muito a atenção foi de uma senhora um deles foi de uma senhora que foi tocada por meio do quadro dica de leitura ela pegou a dica do livro comprou leu e disse que Deus tocou muito na vida dela e teve uma outra que foi abençoada pelo quadro felicidades no dia do aniversário dela ninguém tinha parabenizado e ela ficou naquela expectativa mas quando foi no programa espaço feminino que ela ligou o programa e no quadro felicidades lá estava o nomezinho dela nós sempre nós sempre colocavamos o nome das semeadoras e nesse dia ela viu o nome dela no final sempre tem o versículo abençoando e ela disse que foi grandemente tocada foi renovada naquele dia e assim o espaço feminino vivendo de vitória em vitória abençoando pessoas transformando vidas e parabéns a todos parabéns a Márcia qual eu amo muito beijo queridas eu me lembro de uma vez que a gente colocou uns pedidos de oração e uma querida estava em casa e ela já estava alguns dias em um processo depressivo sozinha em casa e ela disse assim se Deus se tu existe mesmo essa mulher vai chamar o meu nome e ela tinha deixado o nome dela por telefone o primeiro nome lá e eram muitos papéis o programa estava encerrando essa história eu já contei aqui o programa estava encerrando e o senhor tocou no meu coração aproxime-se da mesa e pegue aquele nome e eu fiquei assim sem entender e fui à mesa e peguei o papel e o nome dela só tinha aquele nome Mara e eu comecei a dizer a ficha técnica subindo e eu dizendo Mara o senhor está te dizendo que te ama que te ama que te ama e a Mara foi ali naquele momento transformada aceitou a Cristo e a gente está aqui para isso é isso mesmo 10 anos de espaço feminino agradecendo ao senhor já já a gente volta eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim amém 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 amém